No quadro Judaísmo e Esportes desta semana, você vai ver como foi a Copa Independência de Tênis realizada na Hebraica de São Paulo. Há mais de uma década, a Hebraica de São Paulo realiza nas quadras de tênis do clube a Copa da Independência, uma confraternização entre clubes através da competição. Mais uma vez, os jogadores do Círculo Militar participaram do torneio contra a Hebraica, em jogos da categoria masculino, feminino e misto. É a segunda vez que eu participo, adoro jogar aqui, eles sempre recebem a gente muito bem, e os jogos são muito divertidos, e a gente percebe que eles acolhem mesmo a gente aqui, no almoço, no jogo, em tudo quanto é lugar. Muito bom jogar aqui. O importante é que a gente tem mais idade, mas tem garra, né? Eu estava perdendo, peraí, a gente falou, não, peraí, vamos buscar, e a gente foi. É ótimo, foi muito bom, é muita alegria. É isso que importa, é muito feliz. Essa Copa é um orgulho. Principalmente eu gostaria de agradecer a essa equipe que está, a Rose, que está comandando, e todo mundo que está ajudando. É uma confraternização maravilhosa e recebê-los. Eu sempre tive um sonho de participar, de estar aqui, conhecer o Hebraica, porque é um clube sensacional, é um clube espetacular, sempre tive umas referências das melhores possíveis. E para mim foi um sonho, realmente, de estar aqui dentro do Hebraica, conhecer esse pessoal maravilhoso, a recepção que o Hebraica está dando para o circo militar, que acredito que isso vai ficar guardado muito forte no meu coração. Não foram apenas os adultos que puderam competir e se divertir em quadra. As crianças também tiveram essa oportunidade para praticar o que já sabem e aprenderem os princípios básicos de uma competição. É a primeira vez que eu participo, eu já vi acontecer e é bem legal. É muito bom para incentivar quem quer jogar torneio e tal. E é legal, porque tem muitos jogos e dá uma ligação entre os dois clubes. Foi muito bom, é bom ter uma chance de participar de campeonatos como esse, que tem rivalidade e é bom para os dois clubes, tanto para a parte de jogabilidade quanto amizade.